Ryzen 5 5600G em 720p Bom, se você tá acompanhando a nossa saga aqui com o Ryzen 5 1600G A gente já fez vários testes nele E cara, agora a gente vai testar em 720p Que muitos consideram ser o ato do desempenho do gráfico integrado do 5600G Bom, aqui no GTA V a gente tá com o jogo no alto, beleza? Então, a gente tem sim um leve ganho gráfico ali E tendo uma taxa de FPS acima dos 60 Que é bem impressionante Bom, se tá bom ou não, quem vai julgar é vocês Bom, se tá bom ou não, quem vai julgar é vocês? E agora para o Marvels de Spider-Man Em 720p a gente tá com um preset médio Tá até rodando bem legal Tá rodando ali acima dos 30 fps Eu sei que muitos querem chegar ali a 60 fps Só que realmente é bem complicado pra um gráfico integrado rodar o Marvel's Spider-Man a 60 fps Beleza? E jogando, eu digo pra vocês Tá bem jogável sim Se você tem um monitor 720p Eu acho que você não vai sentir a necessidade dos 60 fps Beleza? Não é como se o jogo estivesse com muito stutter E tivesse impossível de se jogar Cara, sinceramente mesmo Dá pra você zerar o modo campanha tranquilamente Indo agora pro Valorant que é um jogo competitivo Ou seja, a gente já joga naturalmente com os gráficos no baixo O que a gente quer aqui de fato é Menos tempo de resposta Ou seja, menos input lag E mais fps Sinceramente vale a pena se você der esse downgrade aí Pra ganhar esse fps um pouco maior Mais fps E um input lag menor Sim Quanto mais fps você tem Menos input lag você tem Ou seja, vale muito a pena Você diminuir a resolução gráfica Pra ganhar esses fps Aqui pra mim tá jogável demais Tá perfeito basicamente Tchau 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 Batman Arkham Knight Estamos com os gráficos no alto Em 720p E bom Os gráficos são bem bonitos sim E a gameplay tá muito Mas muito fluida Bem mais fluida do que M830p Que tava rodando a 30 fps Caindo pra 20 e poucos E bom Talvez aqui seja O cenário mais jogável Do Batman Arkham Knight Do Batman Arkham Knight Daí mais Mais um jogo Que a gente diminuiu a resolução E conseguiu ganhar em gráfico Então a gente tá com o preset alto Beleza Preset high Em 720p Acima dos 60 fps Ou seja Vale bastante a pena Sim Você diminuiu a resolução Pra ganhar gráfico E ganhar fps E sinceramente Mano Como vocês podem ver Tá muito Mas muito Fluida a gameplay Porto de Porto de Porto de Porto Mas Não A Já aqui no Resident Evil 2 Remake A gente tem 60 FPS O que é bem bacana, é uma gameplay bem mais fluida Em 720p com os gráficos no baixo Infelizmente eu não consegui aumentar o gráfico Mantendo a taxa de FPS alta Então aqui eu mantive o preset low Diminui a resolução pra chegar com a taxa de FPS maior E a gente acabou tendo esse resultado aí Sinceramente pra vocês aí me digam se tá ou não jogável Se tá ou não bonito o jogo Logo mais eu vou trazer o veredito final Pra vocês saberem qual é a resolução que mais vale a pena você jogar com 5600G E eu vou trazer um comparativo desde 1080p, 900p e 720p, beleza? Então, tudo mais é isso Espero que vocês tenham gostado E valeu Falou Eae 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 Obrigado.